MÚSICA 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 Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O pilota lá da área botou, com cadete vermelho pra cá de só mandou Pagando de cartão, ele xinga, ele avisa com uma 9mm embaixo da blusa E nem vinha o ventar, e os mano onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar Aquele puta é criança, o pilota foi um lance Ficava muito todo e deixava a mina supor A mina era big e ainda era menor Agora faz o peito, troca de pó Esses papos me incomodam, se eu tô na rua é foda É, o mundo roda, ele pode vir pra cá Não, já, já, meu processo não é lá Eu quero cuidar, eu quero sair Se eu tô nesse formato, não tem par, não tem rum Vou ter que assinar o 121 Amanheceu com o sol, dois motores Tudo funcionando no entorno De madrugada eu senti um cara frio Não era do vento, não era do frio Acerto de ponta, em quase todo dia Até outra logo mais, pra acontecer Lealdade é o que todo preso pega Consigui a paz de forma violenta Sem o salavar e o sacane alguém Leva ponto na cara, igual o Frankenstein Fumaça na janela, tem fogo na cela O Deus foi além, se pode ter refém Na maioria se deixou envolver Por uns 5% que não tem nada a perder Os dois amigos considerados passaram a discutir Mas não imaginavam o que estaria por vir Traficantes homicídios, entre o meu natal e o Se uma maioria de moleque primário Era a brecha que o sistema curiu Abriu o inimigo, chegou o pronto dia Depende do sim ou não, pro só homem Que prefere ser lento pelo telefone Tata-tata, caviar e champanhe Florifão é o meu saco, esse fogo da minha mãe Cachorros assassino, classe é crimogêneo Que mata mais a vida, ganha medalha do pego O ser humano é descartável no Brasil Como modos usados, eu concluo Cadeia, claro que o sistema não pio Escudo que a novela não diz Tata-tata, se me joga como água O ouvido, da boca e nariz O senhor é o meu pastor, o doido que seu filho fez Foleu de bolso, o salvo que te fez Sem pago, sem repórter Criava sem seu furo, vai pegar, vai ver A boca do cachorro, cadáveres do bolso O pátio interno, a dor viveu Que eu sou menino e fome O combo pop do governo é frio Não sente pena, só ódio e rio como a lenda Tata-tata, floriço, a gangue Vou nadar numa piscina de sangue Mas quem vai acreditar no meu depoimento Dia 3 de outubro, diário do teu pego É porque... É porque... É que eu sou menino, uma lá meia É porque eu fiquei jantando Eustage, meu jantan Excitar Mo Jantar E o rei Pinga, Dom e o veneno Na verdade Eu venho Eu me aceito Emciamo Com Bate Big Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão e faz que nem Sansão Vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado éficiente não vacila Não cai duas vezes no chaveco da Dalila Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai, respira Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga, brigador, que nem prega o brigador Mas briga com amor, com paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock, pau, boa, toma, sou que ainda fica em pé Sangre pelo sódio, sangre pelo nariz Mas não deixe de escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonho é vida inteira Então vou mandar pro chão e me enrolar na bandeira Derrotado dessa briga, pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu, então eu pá Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, é fá, faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Desce a mão, pai, desce, desce a mão Desce a mão, pai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamos lá, quero ver Bota pra dor e prova que o mister muita treta é você Leão no meio dos lobos, o louco dos lobos que troca E dê a conselha dos rastros que semeiam ou comprando só que aí Não dá nada na hora de colher, a gente colhe dando risada Ninguém me pega, tô ligeiro, não paro nos canto Do lado pro outro, direita, esquerda, um, dois, um, dois Zigzag, zigzag, esquiva e sai, zigzag, zigzag, esquiva e sai Navalha cega, aqui não corta nada Eu fui preparado pra guerra de fuzil e granada A direita é uma bomba, na esquerda uma tonelada Onde explodir minha tira, pode ver, não vai sobrar mais nada Bateia, time, isso não vai adiantar Pois eu sou daqueles que não dá pra rastear Uma vez que disparou, não dá pra segurar Martela, martela, martelão Vou botar pressão, que nem trovão, que se acorde a terra Marco uma geração, bato pesadão, faço ficar Pai, 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 Pai Na faculdade quando faço o exame Brigo pra me graduar, pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com o diabo Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lojas que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar A guerra é só uma ponte que me atravessa para mais gentilar Os soldados de elite aqui são condencoráveis Os valentes corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado Se o nome não fica escrito então é apagado Não tem vez pros facos, não tem vez pros facos No mundão cruel não tem vez pros facos Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faco faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faco faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Tô luz traz até você Até de carga de guerra para triunfar Apocunho pra sempre, vamos lá Bate pesadão bап, bait pesadão Bate pesadão e fa Faz ficar no chão Bate pesadão bap, bate pesadão Bate pesadão mando o inimigo para o chão Bate pesadão bap, bate pesadão Bate pesadão e fa Faz ficar no chão Bate pesadão bap, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão e faz que nem Sansão Vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado eficiente não vacila Não cai duas vezes no chaveco da Dalila Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai respirar Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga, brigador, que nem prega o pregador Mas briga com amor, com paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock e balboa, toma só que ainda fica em pé Sangre pelo sóio, sangre pelo nariz Mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então toma andar pro chão e me enrolar na bandeira Derrotado dessa briga, pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu, então eu pá Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão E faz que nunca no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Desce a mão, vai, desce, desce a mão Bate pesadão, vai, desce, desce a mão Bate pesadão, vai, desce, desce a mão Bate pesadão, vai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamo lá, quero ver Bota pra dormir, prova que o mister muita treta é você Leitão no meio dos lobos O louco dos lobos que troca e dê a conselha dos antes Isso é meio eu comprando, só que aí Não dá nada na hora de colher A gente colhe dano risada Ninguém me pega, tô ligeiro, não paro nos canto Do lado pro outro, direito, esquerda Um, dois, um, dois, zigue-zague, zigue-zague Esquivo e sai, zigue-zague, zigue-zague Esquivo e sai, zigue-zague Na palha cega, aqui não corta nada Eu vou preparado pra guerra de fuzil e granada A direita é uma bomba Na esquerda uma tonelada Onde explodir minha tira, play-play, não vai sobrar mais nada Bateria, time, isso não vai adiantar Porque eu sou daqueles que lotam pra Restear Uma vez que disparou, não dá pra segurar Que nem Querovão sacode a terra, marca uma giração Fato pesadão, faço picar no chão Bate pesadão Bate pesadão Bate pesadão, mando inimigo para o chão Sou brigador das ruas, brigador dos rang Sou soldado de elite, não me souvestime Brigador do tatame, brigo na faculdade quando faço o exame Brigo pra me graduar, pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com o diabo Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lojas que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com inimigo que tenho que derrotar A guerra é só uma ponte que me atravessa para mais gentilar Os soldados de elite é que são condecorados Os valentes corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado Se o nome não ficar escrito então é apagado Não tem vez pros facos, não tem vez pros facos No mundão cruel não tem vez pros facos Não tem vez pros facos, não tem vez pros facos No mundão cruel não tem vez pros facos Bate pesadão, bap, bate pesadão Bate pesadão e fa, faz tocar no chão Bate pesadão, bap, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bap, bate pesadão Bate pesadão e fa, faz tocar no chão Bate pesadão, bap, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bap, bate pesadão Bate pesadão, bap, bate pesadão, bap, bate pesadão Estressar é ladrão que nem papel Na muralha em pé Mais um cidadão José Servindo um estado bem bom Passa fome, me diga Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá churoso, o clima tá tenso Vários me tentaram fugir, eu também quero Mais de um a cem, a minha chance é zero Será que Deus ouvi-me e oração? Será que eu não aceito a operação? Ando roubado, tapa o meu irmão Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode ter, moleque a gente vê Direito de a mão, não, ou um dia mais Sei lá, tanto faz, os dias são e tá Já sendo cidadão, eu vejo o dia passar Mata o tempo, pele inânima, tá Homem é homem, mulher é mulher Estupra boa é diferente, né Toma sopa toda hora Ajoelho e beijo os pés E sangra até morrer na rua 10 Cada derronto, uma mãe, uma crença Cada crime, uma sentença Cada sentença, um motivo, uma história De lágrimas sempre Vidas e glórias, abandono Miserra, ódio, sofrimento Desprezo, desilusão, ação do tempo Mistura e bênção, a química, pronto Desde o novo do tempo Lamentos no corredor, na cela, no prático Ao redor do campo, em todos os cantos Mas eu conheço o sistema, meu irmão Aqui não tem sangue Preciso evitar O safado faça minha mãe chorar Minha palavra de honra me protege Pra viver no país das calças bege De vitória Ainda é nove e quarenta O relógio na cadeia Indo em câmera lenta Rata, tá, tá, tá Mas o metrô vai...